Música Estamos aqui na Arena Casa Branca começando esse leque de entrevistas nessa noite de hoje ao qual toda a população foi convidada a marcar presença aqui para curtir o tributo a Luiz Gonzaga Estamos aqui com o poeta Manuel Cavalcante que vai falar para a gente da felicidade dele o que ele está, a expectativa dele para essa noite de hoje inclusive ele que é o poeta e idealizador daquele cordel ali que fala do histórico do fã clube Eterno Cantador e vai falar para a gente aí da sua felicidade aqui nós já estamos aqui, nós já estamos tendo aqui meu amigo, olha aqui ao lado aqui por favor filma aqui ao lado aqui já a primeira roda de sanfona, a galera ali já fazendo ali os ajustes finais aqui para a gente começar na realidade o show aqui está muito bom já das rodas de sanfona, a galera chegando, se aproximando Manuel, boa noite, eu queria que você falasse para Paulo dos Féus e toda a região agora para o programa Manuel Henrique na TV da sua satisfação em participar, ser aí um participador ativo do fã clube Eterno Cantador boa noite boa noite, boa noite a Manuel boa noite aos web espectadores da TV Alto Oeste é uma satisfação imensa, essa noite aí que eu estava até pensando antes de ver que é uma noite histórica para Paulo dos Ferros Paulo dos Ferros nunca teve uma valorização tão forte cultural como está tendo com essa entidade essa entidade independente que é o fã clube Eterno Cantador e nós, verdadeiros resistentes nós somos resistentes, hercúleos e resistentes a tanta coisa reproduzida pelas culturas estrangeiras aí e conseguimos com essa força, com a força dos amigos com a força de algumas pessoas que realmente batalham pela cultura manter essa cultura tão rica e que por incrível que pareça é nossa então é muito importante a gente produzir cultura e não reproduzir então hoje é uma noite histórica para Paulo dos Ferros vai ter uma festa aí só de forró de raiz só de música de qualidade e é isso que a gente está proposto a defender e a fazer daqui pra frente tanto quanto tanto quando o fã clube precisar tanto quando a cidade precisar hoje nós teremos aí várias atrações inclusive Zé Dalia já está fazendo ali o seu show aqui na cidade de Paulo dos Ferros daqui a pouco nós teremos aí Arnaldo Farias, Fernando Farias nós teremos vários sanfoneiros de toda a região isso é um privilégio muito grande para a nossa Paulo dos Ferros e toda a região Paulo dos Ferros deveria toda estar aqui dentro hoje, né Aramonel? É verdade aí passa por um processo muito profundo de educação, de cultura, de família de escola, de poder público até a responsabilidade das pessoas também não é excluída nessa questão e o ideal é que a maior quantidade de pessoas possível esteja aqui para prestigiar a nossa arte a nossa cultura tem sanfoneiros do Exu Diego Alencar um grande sanfoneiro do Exu vai estar presente Zé Dalido e São João do Rio do Peixe da Paraíba Fernando Farias já falou os da terra, né? não podemos esquecer os sanfoneiros da terra Anísio Júnior e demais, né? Anísio Júnior, Aldenor de São Francisco do Oeste então hoje é uma festa ímpar, né? é uma festa para nós brindarmos o chão que o chão que nós enterramos o nosso umbigo esse é o filho de Estelita o filho de Edmilson que está com a gente é poeta além de poeta também é odontólogo e também faz parte aí de uma cultura fenomenal que vocês irão ver agora eu vou pedir de improviso aqui para você citar aí um verso para a gente agora nessa noite maravilhosa é, vou declamar uma uma estrofe do do histórico do fã-clube, né? fica à vontade eu disse num dia 13 de agosto na sombra de Moiticica ao mundo mostrou-se o rosto de nossa cultura rica juntaram-se três amigos entusiastas antigos da obra do Gonzagão e fundaram com coragem um fã-clube em homenagem ao nosso rei do Baião obrigado Manel Manel Cavalcante esse se garante no que faz daqui a pouquinho mais entrevistas aqui com os precursores do fã-clube Eterno Cantador como também os seus integrantes aí pela oportunidade desse convívio maravilhoso que possamos aí então festejar essa data por muitos anos com muita diversão paz e harmonia entre seus convidados o município de Paulo dos Ferros realizou aí um concurso de redação com o tema a vida e a obra de Luiz Gonzaga o rei do Baião que foi destinado aí a selecionar textos escritos por estudantes regulamentes matriculados na rede de ensino fundamental quarto e nono anos da rede municipal de ensino o resultado foi divulgado no último sábado dia 8 no auditório da casa de cultura popular Joaquim Correia os ganhadores eu queria convidar com muito carinho a nossa amiga Tereza Márcia para passar aqui para chamar na realidade as autoridades para a entrega dos troféus de redação desse concurso na realidade que teve aqui na cidade de Pau dos Ferros Tereza com você Boa noite a todos sejam bem vindos sejam bem vindos e bem vindas a esse nosso quarto aniversário do fã clube eterno cantador vamos chamar aqui as autoridades para repassarem as premiações para os ganhadores do concurso vamos chamar Epifânio Silvindo Monte que é o nosso vice-presidente falaram ou apenas talvez não tenham ouvido Eusébio Fernandes Neto que é o nosso presidente Hélio Diógenes Amorim que é o nosso tesoureiro a senhora Alda Sé que é a secretária da educação se já existe estiver aí já está tá a senhora Itacira Ares vereadora aqui do nosso município e o poeta Manuel Carvalcante No dia 13 de dezembro de 1912 na fazenda de Caissara nasceu Luiz Domenino cujo nome era Luiz Gonzaga desde pequeno era um astro pois sabia tocar uma sanfona de oito baixos com oito anos de idade ainda pequenininho substituiu um sanfoneiro na festa de Miguelzinho queria namorar Nazarena mas o padrasto dela não deixava por ser de família pobre ele não aceitava revoltado com a situação na feira com a faca peixeira resolveu tomar satisfação com aquele grandalhão se ingressou no exército como sanfoneiro mas não conseguiu e ficou como corneteiro mas mesmo assim impressionou o exército inteiro gostava muito de cantar e de tocar fazia a sanfona falar não só o nordeste mas o mundo queria conquistar no ano de 89 o Brasil entristeceu quando o fórum da sanfona de Gonzaga empodeceu naquele 2 de agosto o rei do baião morreu Luiz Gonzaga nasceu na fazenda Caissara em Exu sertão de Pernambuco grande músico brasileiro cantou compositor e sanfoneiro filho de Januário e Ana levou para os nordestinos sua música e animação ficou para a história o xote chachá de Baião a música asa branca virou o hino do nordeste brasileiro Luiz cantou muito na vida foi um grande folzeiro aos 18 anos de idade por um namoro proibido fugiu para o exército onde foi bem recebido com 9 anos depois sem dar notícias a família vai para o Rio de Janeiro tentar uma nova vida conheceu uma mulher com o nome de Odalé logo a procurou e decidiu ficar com ela logo deixa a mulher e seu filho para trás pois não tem o seu sangue e seu nome na assinatura atrás se juntou com outra mulher nem o filho a gerar procurou muitos recursos mas nenhum a encontrar já chegou? é não tem pra aqui falo pra falar de casa com pouco tempo depois separou-se da mulher resolveu cuidar do filho e esqueceu do cabaré seguiram a vida cantando fazendo muito sucesso ganhando disco de ouro e animando todo o povo descobriu sua doença numa fase terminal pois sofria de estamporose mas esse não foi o seu mal 2 de agosto era o ano não 89 era o ano 2 de agosto era o mês Gonzaga apareceu do ano amor tirou de vez não quer falar mas a gente precisa dizer algumas coisas e agradecer em nome do Funtlube a parceria com a Secretaria de Educação em nome da Secretaria Audaceia e dizer que nós estamos tentando preservar resgatar não deixar morrer a nossa verdadeira cultura a nossa verdadeira música que é que tem como maior representante Luiz Gonzaga então também quero agradecer a todos que estão aqui presentes especialmente os que participaram do concurso era uma ideia da gente de realizar faltava essa parceria que a Audaceia se propôs a fazer com a gente e temos um projeto mais auspicioso que precisa de mais recursos de mais parcerias que é fundar uma escola de sanfoneiro aqui em Pau do Céu então a gente vai se preparar para isso e pedir a parceria de toda a sociedade para que a gente consiga realizar esse projeto então muito obrigado e boa noite a todos nós estamos aqui com a secretária de educação do município de Pau dos Feos Audaceia que está aí engajada nessa luta com a gente aí da cultura popular nordestina mais precisamente Luiz Gonzaga nós tivemos aí um concurso que foi realizado por que inclusive nos chamou bastante atenção e também ficamos surpresos com a quantidade de inscritos da rede municipal dos alunos da rede municipal boa noite Audaceia queria que você falasse com muita precisão como é que a secretária está vendo aí ou analisou esse primeiro concurso realizado aqui na cidade de Pau dos Feos inclusive vem novidades por aí avisar para vocês aí que tem um projeto bastante ousado que é a escola de sanfona que nós estaremos lutando para conseguir junto com a Audaceia e junto com os demais representantes aqui de Pau dos Feos boa noite Audaceia boa noite Emanuel boa noite público presente que assiste que nos assiste Emanuel a relação entre arte e educação ela é fundamental para que a gente possa garantir aprendizagens a arte é algo que em suas múltiplas linguagens pode tornar a escola mais atrativa mais agradável porque nós temos talentos muito bons nas escolas que articulados com os talentos da comunidade podem trazer uma qualidade maior para a nossa educação é nossa intenção assim estabelecermos parcerias com esses atores sociais porque nós temos como estar sim articulando ações contínuas nesse campo essa parceria com o fã-clube Eterno Cantador foi uma parceria muito formidável e qualitativamente muito boa a gente lançou edital um concurso de texto poético onde nós trabalhamos com duas categorias incluindo a categoria um aluno de quarto e quinto anos categoria 2 do sexto ao nono anos e aluno de educação de jovens e adultos e assim para a nossa felicidade a participação foi muito grande nós na categoria 1 nós contamos com 63 inscritos na categoria 2 com 31 e você viu aí que poesias lindas né assim nós temos poetas belos e belas na nossa rede pública municipal de educação como temos na cidade por exemplo a questão do teatro a questão da dança da música essa nossa proporção de a gente com o fã-clube a gente poder estar articulando uma parceria com vistas a formação de uma escola de sanfoneiro dentre outras outras questões como também com outros agentes culturais que a gente está buscando e no que tange a essa questão de essas parcerias serem estabelecidas é algo que se faz extremamente necessário nos contextos da educação como eu disse a relação arte e educação nós estamos aqui Aldaceia sentindo a falta da presença da secretária de cultura que é Marta não pôde vir em outro evento em outro evento em Brasília segundo a assessoria nos passou aqui mas o que me chamou bastante atenção nessa noite de hoje nessa entrega desses troféus vale salientar e lembrar para quem está assistindo agora que Luiz Gonzaga morreu no dia 2 de agosto de 1989 em Recife as pessoas que receberam o troféu hoje aqui não viram sequer o Luiz Gonzaga tocar cantar mas que hoje está sendo representado por crianças que ganharam aí os troféus ganharam esse concurso aqui e ganharam troféus e também um incentivo em valor aí isso é bastante interessante para a nossa cultura né? Paulo dos Fésos está viva ainda quanto a questão Luiz Gonzaga é, é nossa nós vamos colocar o evento concursos concursos de poesia pode ser de música concursos de modalidades distintas será fomentado então no calendário no calendário da Secretaria de Educação no calendário da Educação Pública Municipal com alunos da Rede Pública Municipal de Educação queria agradecer a secretária essa é a secretária Aldaceia pessoa fantástica que tem um respeito muito grande e um apreço também daqui a pouquinho volto com mais entrevistas Rodas de Sanfonas e muito mais aqui para a TV Outro West quando eu pego a pela cintura dessa neve está na jura com toda essa tintura pega fogo no pai ó todo mundo vai ver só como é que o homem faz com tudo o que ela traz com tudo o que é que tem não vai ter mais ninguém aqui vai ser bom demais com tudo o que ela faz com tudo o que é que tem não vai ter que além aqui vai ser bom demais vai vai A TV Outro West está fazendo a cobertura total da festa dos quatro anos do fã clube eterno cantador nós estamos recebendo aqui a presença ilustre do nosso querido Denô Santana da cidade de Santa Cruz do Capibaribe do fã clube 100% Gonzagão nós já tivemos a oportunidade de nos encontrarmos lá na cidade de Santa Cruz do Capibaribe como também no Exu e hoje está sendo ao contrário ele está vindo visitar o fã clube eterno cantador aqui na cidade de Pau do Sul já visitou a cidade já visitou a sede seja bem vindo queria que você dissesse o que você está achando de nossa festa aqui a festa de vocês aqui é uma festa muito bem organizada já dá para a gente todo mundo perceber eu tinha muita vontade de vir com esse evento de vocês e isso é uma riqueza para a nossa cultura gonzáquiana e a gente eu digo a gente vocês e a gente do 100% Gonzagão a gente tem que valorizar muito essa cultura gonzáquiana para não deixar ela cair né para não deixar ir abaixo antes de você chegar aqui ao local onde está acontecendo esse evento agora nós tivemos ali a participação na realidade da entrega em um concurso que foi realizado aqui pela rede municipal de ensino aqui na cidade de Pau dos Ferros redação com o tema de rei do nosso rei do baião Luiz Gonzaga para fazer nessa temática aí e pessoas os jovenzinhos de 8 10 anos 11 anos foram os ganhadores não tiveram oportunidade de ver nem tocar nem cantar o Gonzagão mas que defende o Luiz Gonzaga está vivo ainda a cultura o homem está no pensamento do povo ainda perdura ainda o rei do baião pois é eu achei o trabalho assim muito interessante quando o Helio me falou alguns meses atrás esse trabalho social que eles estão fazendo e eu achei muito interessante a ideia eu já levei para a turma da gente do centro do centro do Gonzagão que é um negócio muito interessante e por ser pessoas que eles na classe escolar deles que é da sexta série abaixo quarto e quinto ano sexto até o nono ano então é muito interessante que aluno que não conheceu Luiz Gonzaga como eu conheci e tal fazer um trabalho desse e ele me disse que foi um sucesso aqui o tanto de trabalho que apareceu falando sobre Luiz Gonzaga o fã clube 100% do Gonzagão hoje é composto de quantos integrantes? veja bem a gente tem uma dificuldade assim porque não tem exatamente quantos integrantes a gente tem eu não tenho no momento eu não tenho porque um sai outros entram eu não tenho no momento eu não tenho mas é uma turma que mais ou menos que mantém viva a cultura do nosso Gonzagão graças a Deus seja bem vindo a nossa festa aproveite meu querido muito obrigado muito obrigado e agora nós estamos aqui com cantor sanfoneiro poeta Fernando Farias será que é o Fernando mesmo? Fernando Farias que cortou o cabelo para surpresa de todos aqui quando ele chegou no evento aqui a turma já estava tocando ali e ele quando chegou no evento a realidade deixou todo mundo surpreso ninguém o reconheceu visual novo para contemplar a festa do Gonzagão boa noite meu irmão boa noite meu amigo quero dizer que é um prazer imenso estar fazendo parte desse evento que eu acho que está em falta é a gente dar mais valor às coisas do Nordeste a cultura nordestina valorizar a boa música sem pornografia a música cultural a música verdadeira que fala do sertão das coisas boas do rei do baião Luiz Gonzaga quero agradecer a todos do fã clube eterno encantador e parabenizar pela organização do evento em primeiro lugar eu em nome da TV Alto Oeste em nome do programa Emmanuel Henrique no rádio também da TV da Dumba FM queria agradecer desde já a sua vinda foi um convite meu um convite nosso aí do fã clube eterno encantador para que você viesse e o nosso desejo era que também você trouxesse seu pai Arnaldo Faria mas infelizmente não deu ele está em outro evento está em outro local mas você veio representando seu pai representando a cultura nordestina você que é um sanfoneiro de mão cheia você vai estar aqui e o que é que nós temos o que é que podemos esperar de Fernando Faria para daqui a pouquinho ali naquele palco bom no repertório eu vou cantar com certeza muitas músicas de Luiz Gonzaga trio nordestino marinês Jackson Pandeiro Dominguinhos e entre outros fazer o forró verdadeiro que é o que eu gosto que fui criado escutando o Forró Pé de Serra e parabenizar o evento aí que está show de bola a gente precisa de mais mais eventos como esse valorizando a cultura nordestina valorizando as obras do rei Luiz Lua Gonzaga antes de finalizar eu quero dizer que a galera está pedindo muito as suas músicas Locutor do Vaqueiro e muitas outras lá estão pedindo Fernando Faria estourado aqui na região graças a Deus isso não depende só de mim mas depende mais de você porque se você não fizer música de qualidade para o povo o povo não vai gostar então é sinônimo que o povo está aprovando Fernando Faria está aí e vai se apresentar daqui a pouquinho seja bem-vindo à nossa cidade obrigado meu amigo cada sanfoneiro amigo do povo é um sanfoneiro arretado que toda a Pau do César e toda a região conhece Anísio Júnior que não vende agora é descendente nada mais nada menos que os grandes sanfoneiros daí do Brasil podemos citar aqui do Ceará a grande parte ele vai citar o nome dessa galera todinha como ele começou e hoje está aí para fazer o evento esse show gostoso aí para toda a Pau do César e toda a região o que é que a galera pode esperar de você daqui a pouquinho ali no palco ô Emanuel prazer novamente né e ver você que é um cara que apoia também a TV todo esse evento e porque não eu né estar aqui presente aceitando o convite do fã clube dos organizadores que para mim eu fico muito feliz e como eu comecei na sanfone e ter a veia de forrozeiro estar aqui representando o rei do Baião e nesse quarto aniversário do fã clube do rei do Baião eu já fui vários anos para o Exu também deixei de ir porque é agenda de show mas esse ano eu quero não quero fazer show do dia 13 de dezembro e quero ir para lá com vocês para a gente bater papo brincar se reunir é muito bom então para mim eu fico muito feliz de morar aqui pertinho dessa casa e vocês fazendo essa organização de forró pé de serra e muita gente vem para a XGL eu fico muito feliz Emanuel tá aqui então e receber essa homenagem também que eu recebi agora e estar junto dos amigos sanfoneiros e cantores fico mais alegre ainda você que vem aí o Anísio Júnior acompanho você não é de agora eu sou mais velho que você um bocado eu vi você se engateando na sanfona ali com João Bandeira Júnior com João Bandeira o mestre Zão Bandeira da sanfona não podia ver uma sanfona que estava se encostando e começou e começou hoje já é um dos grandes nomes da sanfona aqui do Alto Oeste Potiguar Pau dos Fés em toda a região nesse exato momento quem está assistindo aí em São Paulo Rio de Janeiro quem está assistindo em Fortaleza em outras capitais em outras localidades aqui do Alto Oeste Potiguar sabe muito bem do que eu estou falando se não sabe fique sabendo esse é Anísio Júnior prata da casa é de Pau dos Ferros filho de Anísio da Canaçada que a gente tem o prazer de citar o nome dele aqui é sobrinho de Marcos Promoções e hoje está aqui para fazer esse evento Anísio Júnior como é que está o seu show como é que está a sua agenda eu queria que você falasse para a gente Emanuel o show para mim eu tenho o prazer de dizer que está muito bom nos finais de semana a gente está sempre viajando e uma boa parte do estado do Ceará eu estou entrando muito bem e aqui também no meu estado e na minha região Alto Oeste Potiguar também a aceitação é muito boa eu só sei fazer isso é aquele forrozinho que se você for o show é para dançar não tenho nada de bonito para mostrar não tenho dançar não tenho nada só tenho um caba no sanfoneiro querendo tocar um forrozinho para o povo dançar é isso aí até porque o forró Pé de Serra do autêntico forró Pé de Serra o verdadeiro forró a única coisa que aparece é a sanfona zabumba e o triângulo e um bom repertório Luiz Gonzaga e por aí vai certeza então eu prezo muito todos os meus shows eu digo que toco música de Luiz Gonzaga toco marinês marinês toco Flávio José então no meu show claro que eu tenho que colocar coisas novas porque eu também sou jovem eu sou jovem gosto de coisas novas também atuais isso eu não nego mas eu coloco no meu estilo então pego músicas novas e coloco no meu estilo eu não nego mas na minha raiz é o forró Pé de Serra é aquela coisa boa mesmo esse é o sanfoneiro amigo da gente que aceitou aí o convite veio fazer o show pra toda a galera de Pau dos Ferros e de toda a região essa é a TV Alto Oeste conectada com toda a região na festa de 4 anos do eterno cantador aqui de Pau dos Ferros e agora a TV Alto Oeste tem o prazer de apresentar toda a Pau dos Ferros e a toda a região todo o Brasil o primeiro presidente do fã clube eterno cantador o atual vice-presidente do fã clube eterno cantador Epifânio Epifânio que na realidade foi quem começou é o precursor dessa festa maravilhosa chamada Luiz Gonzaga que todos gostam os gonzagianos que estão aqui hoje marcando presença é a festa Epifânio dos 4 anos do fã clube eterno cantador mas antes da gente falar do fã clube eterno cantador eu queria que você me falasse desde quando que surgiu essa sua paixão por Luiz Gonzaga a sua primeira ida ao Exu até Luiz Gonzaga falasse da festa bonita que acontece lá todos os anos boa noite Emmanuel é o seguinte a gente começou a festa de Luiz Gonzaga na década de 90 logo que Luiz Gonzaga morreu Gonzaguinha começou a fazer a festa também morreu mas que houve a continuidade Bozito e outros adeptos de Luiz Gonzaga e a gente sempre foi e tendo essa vontade de trazer pra aqui também essa lembrança pra não deixar se acabar o nome de Luiz Gonzaga e essa vontade de fazer o nosso fã clube nascer qual foi o primeiro ano que a Pifone foi ao Exu? eu não lembro bem mas deve ter sido entre 91 92 93 os primeiros anos que a gente começou a ir o fã clube eterno cantador foi fundado no dia 13 de agosto de 2011 de lá pra cá já viu várias pessoas entraram já viu várias pessoas saírem hoje parece que tá só nata aqueles que gostam mesmo de Luiz Gonzaga que cultua como é que o ex-presidente e atual vice-presidente do fã clube eterno cantador analisa essa vinda essa saída dos integrantes do fã clube eu acho que nós estamos vivendo exatamente a essência de Luiz Gonzaga dos Gonzaga que gostam que sabem o que fazem que gostam que divulgam isso aí Luiz Gonzaga era pra gente nós nordestinos ter um compromisso cultural com a região pra divulgar essa lenda Luiz Gonzaga é difícil até se dizer quanto ele fez tanto de bom por nós o que precisa do povo é ouvir ouvir Luiz Gonzaga ouvir as músicas de Luiz Gonzaga e isso ainda não está massificado no nordestino principalmente os que não são do grupo mas nós temos essa responsabilidade de implantar de pedir de implorar escutar na hora que escutar que ouvir começa a gostar eu queria agradecer a sua entrevista Epifânio muito obrigado essa é a TV Alto Oeste fazendo a cobertura total do fã clube Eterno Cantador que está aí no seu quarto ano quatro anos de aniversário do fã clube Eterno Cantador aqui de Pau dos Ferros só tem muito a crescer a nossa cultura Epifânio nós estamos aí fazendo o que pode juntamente com todos os integrantes vestindo a camisa e agora só temos que comemorar a festa está bonita Fernando Faria já está aí Diego Alencar turma todinha vamos comemorar muito obrigado Epifânio e agora nós estamos aqui com Dona Maria Rego mulher muito conhecida na cidade de Pau dos Ferros vice-prefeita vereadora presidente da câmara municipal de Pau dos Ferros fez muito por Pau dos Ferros e agora está investindo ela que é integrante do fã clube Eterno Cantador está vestindo a camisa do fã clube Eterno Cantador e nós estamos trazendo aqui Dona Maria Rego para falar e como ela analisa essa festa de hoje que está sendo tendo apoio aí total das secretarias já visto que nós tivemos concurso Dona Maria Rego para falar um pouco aqui da prefeitura municipal de Pau dos Ferros que vem ajudando o nosso fã clube eu queria desejar como assessor de comunicação do fã clube Eterno Cantador agradecer por tabela aqui que leva isso aí para o nosso prefeito Fabrício que esse agradecimento da gente por essa cultura maravilhosa que está sendo representada hoje aqui pelos integrantes do fã clube Eterno Cantador como é que Dona Maria Rego está analisando esse evento de hoje essa turma toda reunida muitos sanfoneiros da região Boa noite a todos que nos ouvem nessa hora eu estou analisando com muito com muito orgulho com muita alegria com muita satisfação esse a ideia dos que criaram esse fã clube né dessa pessoa tão querida do Nordeste amado pelo Nordeste inteiro pelo próprio Brasil então isso é maravilhoso a gente dá uma ré aqui num bocado de ano né que a gente viveu conheceu o Luiz Gonzaga em pessoa então isso pra gente é fantástico é fabuloso e esse agora esse evento de hoje que trouxe a cultura para dentro dele através das nossas escolas dos nossos jovens e ganharam prêmios aí pelas melhores poesias melhores trabalhos que eles fizeram então isso é fantástico é maravilhoso só pau dos ferros tem isso eu estive há poucos instantes dona Maria Rico com a secretária de educação do município Aldaceia e ela me falara há poucos instantes ali sobre um um projeto que está colocando em prática e está buscando aí angariando aí na realidade colocar em prática que é escola de sanfona para pau dos ferros que isso vem muito a somar para a cultura nordestina fantástico é fantástico se eu fosse mais nova eu ia aprender só não vou porque não dá mais eu não tenho mais condições de aprender eu quero só nem quero mais aprender nada mas se eu fosse 20 anos mais nova eu ia puxar a sanfona sanfona também dona Maria Rico nós estamos aí à beira de uma mais uma Finecap a senhora como idealizadora que criou a FECUM me lembro muito bem vem aí mais uma Finecap essa promete ser uma das Finecap mais seguras Finecap aí para todos sem vidro uma Finecap que não tem lá essas grandes atrações mas tem uma atração nacional que é Banda Cheiro de Amor nós temos representantes locais o que deu para a Prefeitura Municipal de Pau do Serra através do prefeito Fabrício Sorquato trazer para Pau do Serra ele trouxe com muito carinho e apresentou a sociedade teve o apoio da sociedade logicamente que tem alguns também que não aprovam que querem coisas maiores mas as dificuldades são grandes como é que dona Maria Rego analisa essa Finecap vindoura na sua 19ª edição eu amo a Finecap acima de tudo porque através de uma feira cultural dos municípios aqui o povo gostava tanto de ir para as ruas só mesmo Pau do Serra suas repassões suas instituições que nasceu a Finecap então esse ano talvez seja o ano mais difícil de todos para executar uma Finecap como é o evento principal de Pau dos Ferros é a data da semana é a semana do município de Pau dos Ferros ela vai ser realizada e se Deus quiser com muito sucesso não resta dúvida que não com grandes atrações porque nós sabemos das dificuldades que Pau dos Ferros enfrenta e que o país enfrenta a coisa não é de brincadeira não a coisa é muito séria então só muito boa vontade faz com que se faça isso e alguns patrocínios que foram arrumados lógico que Jesus Cristo não agradou a todos um prefeito não vai agradar fosse ele ou fosse qualquer outro com certeza iriam falar mas o que vale é o respeito é a responsabilidade pelo que está fazendo e acima de tudo fazer aquilo que o município tem condições que o povo de Pau dos Ferros quer que o povo adora e nós teremos uma grande Finecap se Deus quiser para finalizar eu queria que Dona Maria Rego olhasse para aquela câmara ali e convidasse os filhos ausentes de Pau dos Ferros que estão em outros locais que estão nos assistindo nesse exato momento a TV Alto Oeste que está em São Paulo Rio de Janeiro Marcelino Vieira em todos os locais para vir curtir uma Finecap segura exatamente a prefeitura tem o maior empenho e convida todos todos os filhos ausentes os amigos aquelas pessoas que desejam conhecer a Finecap que venham de 2 a 7 de setembro a 6 que tem o 7 para curtir a ressaca que nós teremos uma grande Finecap uma parte de cultura que é belíssima a vitrine cultural é uma coisa belíssima sabe parte de cultura da feira é uma coisa rica é bonita é bela é boa é instrutiva é educativa e merece que todo mundo venha conhecer e venha respeitar aí vem a parte social a parte de negócio que essas a gente vê a cada ano ela tem melhor o ano passado nós tivemos uma grande Finecap agora acho que é o primeiro perfeito da história que está rompendo 3 anos de seca e uma barragem seca como esse jogo que nós estamos fizendo aí mesmo assim vamos ter uma Finecap bonita se Deus quiser muito obrigado Dona Maria essa é Dona Maria Rego professora ex-vereadora da cidade de Pau dos Ferro ex-vice-prefeita falando sobre a Finecap aproveitando aqui a festa do fã-clube Eterno Cantador para entrevistar as pessoas mais ilustres dessa cidade Dona Maria Rego é a mãe do prefeito atual aqui da cidade de Pau dos Ferro Fabrício Torquato e eu só tenho a agradecer a oportunidade de entrevistá-la como também todos os demais integrantes do fã-clube daqui a pouquinho mais outra vez dentro do céu ai qualquer tamanho de anjo de ação o que acontecer a paixão manda saudar e a paixão manda aprender o ciúme é matar e a saudade faz oer a cabeça quer pensar mas o amor só quer você eu me lembro eu me lembro eu me lembro uma noite de lua que eu passei por lá e lembro do sorriso dela e lembro do seu minoelar e do abelicomínio nós estamos aqui no aniversário do fã-clube eterno cantador 4 anos e nesse exato momento quem se apresenta Fernando Farias ex-cabeludo agora fazendo a sua parte fazendo o seu show pra pau dos céus em toda a região eu queria que você pegasse aqui a galera que tá aqui atrás de mim fazendo um showzão ai ó esse aqui é Josatã dando a parcela de contribuição olha o Josatã ai comunicação visual Josatã a noite tá prometendo você tá aí segurando o triângulo tocando já se apresentou com outra galera tá dando a parcela de contribuição é 4 anos do fã-clube eterno cantador e tá bom demais rapaz é um prazer participar desse grupo de amigos que há 4 anos faz a festa e leva a música verdadeira de Luiz Gonzaga pra todo mundo aqui da região que é um exemplo pra as novas gerações e siga o fã-clube eterno cantador inclusive Josatã você tem um filho com 14 anos de idade que tá tocando tá fazendo aí inclusive tá aqui ao nosso lado é o Jonathan se eu não me engano né Jonathan isso vem sanfona pro menino aí pra ele aí tocar pra fazer o show pra gente eterno cantador vai pro Exu com a gente rapaz é outro fator principal isso aí é ter um filho que gosta de forró e gosta de tocar sanfona e vai alegrar muita gente nessa cidade valeu valeu inclusive ele tá falando rimando estamos por aqui aproveitando aqui deixa eu só passar aqui Cario Osvaldo estamos aqui com o Gonzagueano da Gema nosso querido Cario Osvaldo que inclusive nas reuniões do fã-clube faz a sua festa leva a sua bebida a sua comida inclusive canta também Cario Osvaldo hoje é a festa do nosso fã-clube eterno cantador quatro anos aí nós estamos aí como é que você tá avaliando aí esse evento de hoje à noite esse nosso evento hoje é dez é o nosso quarto aniversário e vamos fazer o quinto muito maior do que isso né estou muito agradecido pelo pessoal que participou aqui e colaboraram com nós e estão vendo a nossa cultura e vamos querer que Pau dos Ferros siga a cultura não deixe morrer vamos participar e vamos procurar a nossa secretária de cultura Aldacenha que está fazendo um trabalho e vai colaborar com a gente valeu obrigado meu querido daqui a pouquinho eu trago aqui nesse palco Diego Alencar vindo diretamente do Exu pra gente se apresentar aqui e fazer esse showzão maravilhoso esse show gostoso que todo mundo tá gostando aí uma salva de palma aqui pra o nosso querido Fernando Farias agradecendo aqui ao público que tem exato do momento daqui a pouquinho tem Diego Alencar eu volto já já TV Alto Oeste trazendo agora no quarto ano do seu aniversário fã-clube eterno cantador estamos aqui com o sanfoneiro que é diretamente do Exu veio dar sua parcela de contribuição para essa festa acontecer Diego temporâneo de vários grandes campones e muitas celebridades desse ramo tá vendo aí representado agora já passou tanta gente aqui cantando Luiz Gonzaga e você não vai fazer diferente vai daqui a pouquinho dar sua parcela de contribuição o que a gente pode esperar de você daqui a pouco aí é isso aí é um prazer a gente estar aqui pela primeira vez em Palha dos Ferros a gente veio fazer parte dessa festa Helio me convidou lá no Exu na verdade a primeira vez que eu venho aqui estou conhecendo quarto aniversário não é esse do fã-clube pra mim é um prazer você pode esperar muito Luiz Gonzaga Dominguinhos Dominguinhos inclusive gravou uma música minha foi uma das últimas chamado Poeta do Exu eu também sou compositor tive essa honra ele gravou juntamente com Genaro que foi do trio nordestino e eu vou cantar aqui pra vocês pra vocês conhecerem também coisa boa no Exu inclusive nós estávamos falando ali em off antes dessa entrevista você tem um barzinho lá agora o barzinho por nome de barzinho mas Flávio Leandro e vai só essa galera todinha aí prestigiar o seu o seu negócio lá e a gente do fã-clube eterno cantador todos os anos estamos a presente inclusive agora vamos afivelar mais esse esse elo aí Diego Alencar fã-clube eterno cantador Exu todos os anos marca registrada esse é o seu primeiro ano que você está vindo aqui com certeza você virá muito mais vezes pra cá ok se Deus quiser é o que eu espero espero fazer um grande show aí pra vocês e vai convidar que a gente está aqui sempre obrigado Diego Alencar esse aqui é o grande Diego Alencar jovem inclusive me surpreendeu porque eu tocando na rádio Diego Alencar pensando que o Diego Alencar esse carbojaidoso o cara jovem saradão nem parece o Emanuel que está aqui com a barriguinha tobogã do amor mas estamos aí Diego Alencar eu queria agradecer eu queria que você mandasse o alô ali direto pra nossa câmera pra o programa Emanuel Henrique na TV pra gente ter usado de vinheta depois e também pra o programa Emanuel Henrique no rádio prazer muito grande estar aqui quero mandar um abraço a todos aí programa Emanuel Henrique valeu gente valeu obrigadão estamos agora com a secretária de cultura de pau dos ferros Marta Marta Pones aqui no nosso programa na realidade está aqui a festa maravilhosa de Luiz Gonzaga hoje tributo a Luiz Gonzaga quatro anos aí do fã clube eterno cantador que vem mostrando pra Pautos West e toda a região como é que se resgata a cultura nordestina quando se fala em cultura nordestina não pode falar em outra coisa se não for Luiz Gonzaga hoje nós tivemos aqui uma participação maciça de alguns representantes alunos da escola municipal que participaram do concurso da melhor redação sobre a vida poesia de Luiz Gonzaga pessoas que não tinham idade não eram nascidos ainda quando Luiz Gonzaga cantava mas que hoje cultua e que ainda lembra das raízes de Luiz Gonzaga e isso pra você que a secretária de cultura teve que ficar bastante feliz e eu queria a primeira pergunta a fazer como é que você está se sentindo nesse evento se está gostando o que é que está precisando melhorar o fã clube merece aí mais do que as sugestões estão aí pra você dizer eu quero ouvir da secretária de cultura de Paulo do Sué que inclusive eu pus bastante o saco que é minha prima e eu tenho um apreço muito grande pela competência na realidade é isso aí meu querido Manuel é uma honra muito grande estar participando de um evento desse calibre em dia os fãs de Luiz Gonzaga eterno cantador realizem nossa cidade esse evento que ele resgata valoriza a verdadeira cultura nordestina através do grande Gonzaga e o mais importante fazer desse momento de festa um momento de lição de continuidade da nossa cultura popular homenageando esse grande rei esse sim é o rei brasileiro nordestino que merece sim as nossas homenagens e conseguir transmitir fazer de toda sua história o verdadeiro patrimônio cultural do nosso povo e os nossos jovens adolescentes que não tiveram oportunidade de curtir essa verdadeira cultura como nossa geração curtiu e ainda está curtindo vivendo revivendo relembrando se emocionando isso sim é que é uma cultura sadia essa cultura que alimenta a alma através do Gonzaga e o fã clube eterno cantador está de parabéns vamos continuar nossa parceria realizar esse grande sonho de fazer a nossa região essa cidade de Paulo dos Ferros virar um verdadeiro sanfonasso o sanfonasso vamos implantar aqui a escola de música da sanfona e fazer com que essa cultura perpetue porque esse é o som planjento que o nordestino quer escutar e tem o prazer de escutar esse som lindo da sanfona choradeira que o Gonzaga ele expressava tão bem Marta eu queria agradecer a sua entrevista e dizer que fico muito feliz por saber que você está resgatando certas coisas em Paulo dos Ferros que há muito tempo estavam esquecidas casa de cultura está aí funcionando para Paulo dos Ferros em toda a região ver a casa de cultura que vem aí alimentando fomentando aí resgatando aquele na realidade são vários segmentos a cultura não é só Luiz Gonzaga em Paulo dos Ferros são os vaqueiros bravios da nossa terra inclusive nós teremos agora a cavalgada eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa cavalgada que chega a Paulo dos Ferros em mais um ano a terceira cavalgada vem esse ano aí e eu queria que você falasse para a gente como é que a galera pode adquirir a camiseta o que é que vai acontecer como é que vai acontecer esse evento bom a terceira cavalgada do vaqueiro aqui de Paulo dos Ferros e de toda a região vai ser realmente o terceiro ano de sucesso nessa gestão mais trabalho mais compromisso e que a gente tem também como grande parceiro esse fã clube também do eterno cantador e essa terceira cavalgada ela esse ano está sendo ampliada porque iniciará às seis horas da manhã na barragem com o café da manhã com a benção ecumênica a cavalgada vai seguir foi ampliado também todo o cortejo da cavalgada teremos um momento de celebração de homenagem ao vaqueiro em frente à prefeitura também e encerrará com o forró pé de serra e a feijoada na sec que adquirindo por ideia dos nossos vaqueiros adquirindo a camisa pelo preço de 15 reais terá acesso a feijoada e ao grande forró pé de serra e a gente resgatou justamente essa cultura do vaqueiro que estava esquecida há muitos anos que é o personagem principal da nossa história que foi justamente aquele desbravador que ajudou na origem do nome da nossa cidade muito bem muito obrigado Marta pela sua entrevista eu agradeço mais quero contar com toda a Pau do César e toda a região para essa cavalgada que vem aí e vai ser um sucesso tremendo mais alguma coisa acrescentável com a vontade eu quero Emanuel além de externar aqui o carinho a admiração que eu tenho com você esse grande locutor animador esse cara inteligente promotor cultural dizer que eu tenho o prazer de trazer também minhas vezes o mesmo sangue que você traz dos pontos muito obrigado Marta muito obrigado valeu e agora nós estamos aqui com mais um colaborador da noite de hoje cara que gosta da cultura nordestina é profissional da noite Raimundinho Raimundinho que vem há muitos anos embalando gerações apaixonando corações fazendo a sua seresta e agora ele está fazendo o porró Pedro Serra com a galera como é o nome do porró Cabroeira Cabroeira porró da Cabroeira e Raimundinho vai falar dessa noite de hoje Raimundinho como é que você está absorvendo essa noite de hoje aí para toda a Pau do César e toda a região quatro anos do Fã Clube Eterno Cantador nós estamos aqui você dando sua parcela de contribuição está aí Fernando Faria se apresentando uma noite maravilhosa que vai ficar inesquecível para toda a Pau do César e toda a região como é que você analisa esse evento de hoje à noite eu analiso de forma muito positiva porque é um evento importantíssimo já que Luiz Gonzaga não tenho palavras para falar sobre Luiz Gonzaga muito importante para a nossa cultura a nossa música precisa viver Luiz Gonzaga precisamos resgatar e é isso que estamos fazendo para mim foi um prazer participar estou fazendo a parte de contrabaixo começou com uma brincadeira no Cabroeira mas que uma coisa que está virando uma coisa séria e a gente está tocando e é um prazer participar do evento desse tamanho sem palavras Raimundinho você que toca aí na realidade o seu grande forte é no geral ele diz assim não tem o forte Raimundinho toca seresto toca romantismo toca forró toca isso toca aquilo mas hoje o foco maior que nesse exato momento é o forró que é de ser é um músico tem essa coisa se for para tocar seresto você toca se for para tocar forró a gente a alma vai a alma vai junto com o que for preciso e tocar Luiz Gonzaga é maravilhoso para os filhos ausentes que estão assistindo agora o nosso programa ao vivo na realidade estou fazendo ao vivo como é que que a galera pode contratar Raimundinho para levar para qualquer parte do Brasil qualquer parte aqui do Alto Oeste Potiguar do Rio Grande do Norte telefone para contato e-mails aí fica à vontade você contrata Raimundinho 8499267588 tanto para fazer seresta com teclado quanto fazer pet-seca com cabroeira muito bem esse é o nosso querido Raimundinho na festa dos quatro anos do fã-clube Eterno Cantador Emmanuel Henrique para a TV Alto Oeste todos os programas Cristianes Carlos Normando Mendonça Alô Normando Mendonça com o Rosão Numenonção aí matando a pau no fã-clube Eterno Cantador quatro anos festona para você muito obrigado Música 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 Música